Sério mesmo, boa noite a todos. Meu áudio tá uma merda, mano. Pra mim, meu áudio tá uma merda. Precisa se tá ruim também? Ou tá normal? Deixa eu ver como é que tá pra vocês. Tá uma merda. Precisa se tá ruim também? Tá de boa, né? Mano. Cara, não dá com o chat, mano. Não dá, mano. Os caras é porra, meu irmão. Vou te falar, não dá com vocês, mano. Papo é. O maluco comentou aqui no início da live. Este cachorro não pisca? O cara simplesmente concentrou em analisar toda a imagem do início da live. Pra comentar que o filho da puta do cachorro não pisca. Mano, como é que o cara pode ser tão à toa assim, meu irmão? E agora que eu percebi, por que o cachorro não pisca, velho? Cachorro não pisca mesmo, não. Oxi. Aí é foda. Como é que eu faço pra diminuir isso aí? Olha aqui, mano. Tá me escutando aí? Olha só, era só... Chat, boa noite a todos. Estou animado porque hoje é uma nova carreira pra gente. Hoje é um novo patamar da live, velho. Por quê? Nossa, até esqueci. Por que agora eu consigo me... Ah, mano. Tá me escutando. Ou tá aqui, será? Tá aqui. Moleque. Vulcã. Ctrl-V. Ctrl-V. Não, pera. Aqui. É... Copiar. Aí aqui, Ctrl-V. Pera aqui. Colar. Colar. Aí aqui. Copiar. Aí aqui. Colar. Aqui, mano. Agora vai ter live pics. O que significa isso? Pra eu poder conversar com o chat. Tipo assim, o cara pode mandar uma mensagem e a gente trocar ideia. Tipo assim, e aí, Coringão, como é que tá as coisas? Eu falo, ah, tô bem, irmão. E tu? Como é que tá aí? Tá ligado? Tá duro? O que é isso? Antes que alguém converse fiado de tá duro, a mensagem é barata. Beleza, pessoal? A mensagem é barata. E é porque eu vi diversos cortes que o cara manda em áudio. Isso é muito fo... Não vou fazer live pics mais, não, mano. Já desanimei, velho. Vou tirar isso aqui, depois eu coloco. Porra, tá duro é foda, mano. Tá duro de contrato, meu amigo. Meu, meu, mano. Eu não quero contrato, não, meu parceiro. Faça o seguinte. Pega esse live pics também e... Deixa pra lá. Não vamos fazer isso mais, não. Hoje a live vai ter react. Coloca mil reais a mensagem, oxi. Olha a live do Muriloso. Ele fez uma que... A cada 50 centavos, um minuto a mais de live. Ele vai ter que ficar um dia em live. Deixa ele aí, confia. Confie aí. Fala, Coringa, beleza? Cara, sou do stand de tiro aqui em Suzano. Cola pra cá pra fazer umas lives. Só paga as munição que for usar, pai. Mano, eu acho que se eu colar pra fazer uma live dando tiro, derruba a live. Eu acho. Mano, eu tô afim de cagar, velho. Pra que que eu fui abrir live agora se eu podia ter cagado, velho? Aumenta que não tá dando pra ver? Não, mas aí fica feio demais na live, mano. Cara, vem X1 no Free Fire valendo as contas? Mano, vou não, mano. Não quero sua conta não, velho. Sua conta deve ser cansada. Vou pegar lá sua conta pra quê, meu amigo? Oxi. Essa conta sua aí deve tá... Pô, eu tô fora. Arruma uma barca melhor pra mim, mano. Vou ganhar sua conta, vou fazer o quê com ela, velho? Eu, hein? Que essa sense minha aqui ainda? Você vai ganhar minha conta em menos de dois minutos, pô. Já leva. O desmanche tá on. Brota no RP. Obrigado, ô, Nicolas. Nicolas, obrigado aí, viu, irmão? Tamo junto, velho. E um X1 no Valorant valendo a vaga da Laude. Mano, acabou com o meu dia isso. Não vou mentir. Acabou com o meu dia. Mano, ninguém conseguiu ainda mandar uma mensagem, né? Prociso, isso aqui não tá funcionando. Vou ter que fazer eu mesmo. Antônio Augusto mandou cinco reais. Tá duro, dorme, amigão. Ô, Robertinho. Tu não falou que os caras conseguiam pegar a voz do Bob Esponja? Que isso, mano. Não é isso que eram as mensagens que a gente esperava, né, rapaziada? Era, tipo assim, interação. Era interação, né, mano? A gente quer interação, pessoal. J.T.A. 777 mandou cinco reais. Já tira essa bomba aí, relíquia. Pedro 9.8 e 7.29 mandou cinco reais. Salve, Coringa. Manda salve pro Pedro Rocha Leite. Te admiro muito. Parabéns por ser assim, irmão. Valeu, Pedro Rocha Leite. Tamo junto, pai. Deus abençoe. Mano, na voz do Bob Esponja não vai dar, não, pessoal. Evite isso aí. Troca, na real. Troca. Mas, eu gostei da ideia. Isso é muito foda. Ai, caralho. Oxe, a mesma roupa de ontem. Ah, vai pra puta, puta merda, meu irmão. É mole. Isso aqui é outra, mano. É branca, toda branca, velho. Rocha Leite? Como assim? Deixa o BBB? Tem o William Boa. É uma Maria, mandou cinco reais. Salve no Bru. Toma aí sua gojeta. Alô, testa. Alô, testa. Testando. Suave, meu torcedor. Manda um salve aí pra mim, sou muito seu fã. Já tô, acho que, dois anos de samba. Tamo junto. Alô, testando. Quem leu, se fodeu, mandou cinco reais. Salve, Laude, cocaína. Tá passando fome? Enfim, vi, se fode. Mandou quinhentos reis, mandou cinco reais. Toma aí sua cesta básica. Saiu, Laude, cocaína, esperei minha vida inteira, mano. Desde quando eu assi pra poder mandar um live fixo aqui, entendeu? Aí agora eu só queria falar isso mesmo, entendeu? Obrigado. Não, mentira, satisfação, mano. Boa live pra nós aí hoje. Boa live aí pra todo mundo. Bora. Zé da Manga mandou cinco reais. Quando ele passa a VC, chama ele de mijão. Gustavo Zé mandou cinco reais. Me dá um ban aí, sou um otário de pagar sub nessa live bomba. Rodrigo Gomes mandou cinco reais. SLV, cu de apito, só paz. Vou só pra te dizer que estou aqui há 14 meses e nada... Wesley mandou cinco reais. Salve, mano. Tá passando fome? Cinco conto só pra mandar um áudio, mas isso não importa. É isso, Coringadas. Mano, isso aqui... E aí, amigão? Tá duro? Véi, agora estamos contratando, viu? Valeu aí, Gabriel. Tamo junto. Rapaziada, eu sim. Sol mandou seis reais. Ei, Laude Coringa, tô curtindo muito a tua live. Opa, valeu aí, véi. Coringa Gostosão mandou cinco reais. Fala, Delícia. Que horas começa a live? Diego Dravanse mandou cinco reais. Qual foi relíquia? Toma, cincão, aí pra ajudar no IPVA da Porsche. Rafa Pirinta mandou cinco reais. Salve, Miene Coringa, TD, bem sou seu fã. Amém, irmão. Tamo junto, véi. Valeu, Rafa. Galera, então assim começamos a live de hoje. É... Como cê sabe, então no foco, Márcio... Bonini mandou cinco reais. Salve, Laude Curitiba e esse caneco de leite atrás de você. Então, rapaziada... E o Márcio mandou cinco reais. O louco faliu, foi pai. Galera, tô começando as lives num horário mais cedo. Mas... Sá de Juninho mandou cinco reais. Salve, Laude Férias. Lorena Sena mandou cinco reais. Manda, Salve, Laude. Cocaína está fazendo live no banheiro, amigão? Valeu, Lorena. O Emerson mandou cinco reais. Salve, Narigal. Toma aí seu pagamento. Tiago mandou cinco reais. Coringa tomou banho? Tomei, mano. Tomei banho. Mandou oitocentos reais, mandou cinco reais. Tá precisando de dinheiro pobre. Pobre tá querendo dinheiro mendigo. E aí, Laude Cortina? Me dá cinco reais aí só pra devolver o live pix que eu te mando aí, pô. Vai tomar, mano. Roberto Bezerra mandou cinco reais. Você tá quebrado, irmão? Manda salve aqui pro Mato Grosso. Salve aí, Mato Grosso. Tamo junto, Roberto Bezerra. É nóis, velho. Cala a boca e escuta o som do meu corso aí. Como é que faz pra tirar isso aqui, velho? Dogs 35 mandou cinco reais. Coringadas manda o povo ir na minha loja Dede Plus. Te amo. Aí, galera, vai na loja do Dede Plus aí quem quiser, hein, velho? Hugo Sex mandou cinco reais. Aí, em Coringa, tu gosta de bater, né? Coringa, acabou com a Serena. Tu gosta de bater, né? Daná Dudu. Mano, caralho, velho. Guga Wadaweu mandou cinco reais. Laude joga no Vavá amanhã. Vai assistir? Tá zicando os caras. Manda salve, código de barra. Valeu, aí, Guga Wadawada. Mano, tem a tabela do Valorante aí, irmão. Tá perguntando pra mim? Porra. Mais joga, velho. Guga Wadaweu mandou cinco reais. Manda salve pra Edna e pra Dona Maria. Te admiro muito. Valeu, Edna e Dona Maria. Tamo junto. Julins mandou cinco reais. Co? Ringo? Boa noite, meu lindo. Boa noite, chat. Opa, boa noite aí, rapaziada. Cara, que interação linda essa com vocês, mano. Tipo, esse carinho que a gente tem de se aproximar. Joãozinho mandou cinco reais. Fala Narigudo, manda salve. Salve aí, velho. Joãozinho, é nóis, pai. Tipo, esse momento que a gente tem pra, tipo, se aproximar, vai ser foda, mano. Porque a gente pode, querendo ou não, abrir uma live mais cedo, ah, não tem nada pra fazer, vamos trocar ideia e tal. Bianca Olivo mandou cinco reais. Fala, irmão, aceita a cesta básica também? Passa o endereço, aproveita. E passa o da Tainá também, bora. Arthur Luiz me mandou cinco reais. Cinco conto pra mandar uma MSG e você dar risada e nem puxar assunto. Ué, mas aí você manda cinco reais e não fala porra nenhuma, mas o que é que eu falo? E que hora começa a live? Você manda cinco reais. Anônimo mandou cinco reais. Coringa, meu nome é Cauã. Tô pra dizer. Sou muito seu fã. Desde de comecinho da Laude. Só queria um salve. Salve, Cauã. É nóis, irmão. Euzilvax mandou cinco reais. Salve, Laude Catinga. Depois escuta MTG Barraco Dela Lá. Gustavinho Dottieti mandou cinco reais. Fala, Coringa. Pensei que já tava com a vida ganha. Se quiser, te arrumo um trampo de bailarino. Plebeona mandou cinco reais. Qual a diferença entre o quadro e Jesus? É que o quadro só precisa de um prego. Boca de 09 mandou cinco reais. E cadê a Tainá Costa? Live gravada? Tá duro? Toma cinco aí pra ajudar no remédio da calvície. Puta que pariu, meu irmão. Já tô me estressando com essa parada aqui. Eu vou marcar, vou olhar. Mandou cinco reais. Ei, Laude Coringa. Tô adorando a energia da live. Um clima hostil e agressivo. Ha, 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 ha. Salve, Laude Coringa. Aqui é o Tiago. Tomei cinco reais. Meu dinheiro da marmita. Cê tá precisando mais do que eu. Valeu, Tiago. Irmão, manda a Metrópole aprovar as white list, cara. Não aguento mais ficar esperando. Já faz quatro meses. Beleza, vou avisar eles lá. Vou avisar. Valeu, Fede. Vamos escutar agora uma música. João mandou cinco reais. Manda um salve pro meu amigo Brian. Ele não fala com a May dele e o pai dele entrou pro trafico. Valeu, Brian. Salve, irmão. Manda salve aí, Abner. Tem que pagar cinco reais nessa porra. É brincadeira. Opa, Abner. Obrigado. Eric Gomes mandou cinco reais. Valeu, Abner. E aí, Laude Coringa. Reage ao Festival de Parintins. Aí, ó. Por favor. Sou teu fã. Festival de Parintins. Exibiu, mandou cinco reais. Coringadas. O cara faliu tanto que está querendo doação do chat. Você já é rico, amigão. Beleza. O corno 321 não é isso, irmão. É pra gente poder fazer essas interações aqui. Você tá me entendendo? Torres Kripilit mandou cinco reais. Teste é meu ovo. Agra precisa de grana pra pagar o AJ do RP. Cauã Cabeção mandou cinco reais. I Ghost de Down Cool. Bruno mandou cinco reais. Toma aí pra ajudar a melhorar essa bomba que VC chama de PC Kakao. Caiox que mandou cinco reais. Fala, Coringa, quando vai continuar o RP do Conor e o Dylan? Coringa Manco mandou cinco reais. Fala, Coringa. Mandei cinco reais pra ajudar no IPVA da Porsche. Valeu, irmão. Rei das Casadas mandou cinco reais. Boa noite, meu mano. Se precisar, tem emprego no mundo das utilidades. Só vem... O bagulho é o seguinte. Essa live aqui foi tomada. Hoje quem vai comandar é o Seguimores. Então você pode ficar aí só de boa, só assiste, só escuta. Tá ligado? Pode ficar tranquilo que a gente comanda. Show. Show. Tchuuu. Aí, ó. Isso aí é o que eu falei. A gente deixou um tempo pros caras, aí sobra o tempo. O cara não tem nada pra fazer e começa a mandar isso. Santos P10 mandou cinco reais. Nome do desmanche podia ser desmantelo. Cauê Zedro 3 mandou cinco reais. E aí, Laude Coringa, teu conteúdo é sempre top, man. Continue com esse trabalho irado. Valeu, hein, Cauê. Tamo junto, irmão. Mandou um milhão, mandou cinco reais. Dê a salve, Xandão, sou seu fã. Maísa mandou cinco reais. Vitinho, fizemos aniversário no mesmo dia, sabia? Sou sua fã, Bjus Lindo. Com todo respeito, Tainá. Opa, claro. Beijo, viu, Maísa? Edwin mandou cinco reais. Salve, Laude Coringa. Primeira live do ano humano e aparece pedindo dinheiro. Meu irmão, a Safi Lian mandou cinco reais. Ei, Laude Coringa, tem como me ajudar com a compra do meu PC? Lógico. William Bonner mandou cinco reais. Boa noite. Boa noite. Ezequiel mandou cinco reais. Mandou um salve pro RZK. Tem um jogo pra VC na Steam. Lead for Dead 2. Vê lá, DPS. É ótimo. Bom DMs. Lá, que fã. Dê mandou cinco reais. Salve, man. Meu namorado pediu um tempo e não dá sinal de vida. Tem um mês. Tá raparigando, sou N. Tá. Dede, tá aí, mano. Ele tá raparigando. Fiquei sabendo da sua situação aí, tá ligado? É triste. É triste que você... É triste, cara. Eu não consegui nem falar que você gastou tudo com Free Fire, tá ligado? Mas tô mandando esses 10 reais aí pra você conseguir comprar uma baixa de abção e não passar fome na live, tá ligado? Tamo junto. Ô, Lopes. Vai a merda, irmão. Gastou tudo com Free Fire. Tá duro o dorme lá, o de cagão. Ah, vai... Ah, mano. Olha esse moleque. Quantos vezes esse menino tem? Vitória Gabi mandou cinco reais. Ei, Coringadas, você é melhor. Te amo demais. Mano, os caras vazeiam muito a live, pô. Coringa, beleza? Boa noite. Tem como mandar um salve do Saci aí? Consiste em perder todo o campeonato de Valorante quando eu encontro o Saci. Gostei, tchau. Caralho, Saci. Nepomucenós mandou cinco reais. Vai se arrepender de ter adicionado isso? Tá duro o dorme. Mano, Nepo... Vinícius Suatniz, que mandou 30 reais. Salve, Coringadas. Amo muito suas lives. Manda um abraço pro Mato Grosso aí. Salve, Mato Grosso. Tamo junto, ô, Vinícius. É nóis, mano. Opa, Coringada, vou tá deixando meu Instagram aí, por favor. É o Wesley com dois L, três Y, ponto 10. Instagram. Vamos lá, tropinha. Ô, louco. Grande, divulgou. Miguel mandou cinco reais. Fala com Rigadas. Fala. Laranjinha Arp mandou cinco reais. Tô no aeroporto, meu voo é só seis horas. Vamos, T1, no free-fra, capa, capa, capa. Lucas Murari mandou cinco reais. Viu que o Robinho foi preso? Mas isso não tem nada a ver. É só pra me seguirem no Insta, Lumorariça de... E Tiii... Nossa, bugou o Bob Esposho, é burro. Você tem que colocar as características separadas, mano. Caralho, tem que colocar os bagulhos separados aí, por favor. Salve, Loud, Puritiba. Finalmente um live fix, hein. Tá duro o dorme, parceiro. Manda o salve aí pra Manaus. Salve Manaus! É nóis. Primo do APA mandou cinco reais. APA, APUPADAPA. O Emerson mandou cinco reais. Salve, Laude, cocaína, cadê a nossa mulher? Gabriel Anjos mandou cinco reais. Como é amigo, tá achando que eu tô rico, é. Cinco reais, holocô. Manda mil reais, mandou cinco reais. E a Laude feria inimigo do foco amigo. Da feria inimigo, do trabalho inimigo, da carteira do trabalho. Matos mandou cinco reais. Salve, Coringadas. Bom ano pro nosso Galudo e pro ídolo Bernard Duarte em 2024. Amém. Galo doido, viu? Roia Silva mandou cinco reais. Salve, meu mancoringa, pagando o sub aí. Manda salve, meu irmão Juan. Salve, Ian. É nóis, velho. Galo doido. Aumenta? Ué, mano, vocês falaram que tava alto, velho. Tá, agora podemos seguir a live já. Como é que é? Eu, Coringa, suave, pai. Esperei tanto pra esse momento, velho. Ó, manda salve aí pro João e o Gabriel. João, Gabriel. João, moleque. Cara, você todo dia. Enche o saco e não paga o sub. Tá todo saco cheio, mano. Não entro mais pra pagar o sub. Mas tamo aí. Entendeu? É nóis. É nóis aí, irmão. Mas o sub tá valendo a pena, né, pai? Trabalhando. Todo dia. Até de madruga. Muito jogo. Muito conteúdo. Pá. Alanizada mandou cinco reais. Salve, Laude. Coritiba. Talizo. Dorme, hein, amigão. Mano. Balen de comer caneco mandou cinco reais. Boa noite, Coca-Cola. Liga pro bar que diz que virou pai e te amo. Vou fazer isso. Luquinha X mandou cinco reais. Vou ir anotando, viu? Raina Costa mandou cinco reais. E aí, Laude Coringa? Cola aí no meu incentivo pra comprar mais uma margarita, blizz. Tamo junto. Caralho. João Torta pra Esqui mandou cinco reais. Ah, mano. Mano e a Gajota vai ter terrozinho ontem. Quase morri a CLK. Vitor mandou cinco reais. João Torta pra Esqui. Salve, Coringa. Cinco conto na Live Pix. Tá duro? Deve estar, né? Só tira férias. Ha, 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 ha. Porra, João Torta pra Esqui. Vinícius Lavadox mandou cinco reais. Inimigo do trampo. Tô pagando pro streaming. Amanhã folgar. Tô igual o Sonic pelado e de tênis. Jeffim Zero mandou cinco reais. Fala, Coringadas. Manda salve aí, meu truta na Humilda. Tá precisando de esmola? Parceiro, dá um salve. Ô, Jeffim. Tamo junto, irmão. Obrigado aí, velho. É nóis. Fala, Coringadas. Tudo bom? Sei que você tá passando por esse tipo de necessidade aí. Mas já teve muita gente nessa aí e superou, entendeu? Então, conta com minha ajuda. Esses cinco reais aí deve estar maior que teu salário na Laude. E diretamente o Vitor Augusto, tá? Tamo junto. Isso é foda, parceiro. É nóis, pai. Laura X mandou cinco reais. Manda beijo pra Laura e pra Ana. Te amo, saudades, Coringadas. Laura, Ana. Um beijão pra vocês aí. Tamo junto, velho. É nóis. Mandou cinco reais. Só pequei. O mano lá virou roqueiro. Ele tá deixando o cabelo crescer. Boa, boa, chatzal. Manda SLV Coringa. Torskipili T mandou cinco reais. Teste é meu ovo a guerra e precisa de grana pra pagar o agiota do RP. Fala, Coringadas. Vai ter aquele terrorzinho hoje ou não? Lógico. Meu querido. Esse começa o terrorzinho um pouco mais cedo, velho. Tem que trabalhar amanhã, caralho. Mano, então peraí, velho. Já vou botar pra baixar isso aqui, ó. Que eu já tirei print, filho. Ninho de Renata mandou dez reais pra ajudar no Ipeva da Porsche. Ninho de Renata? Coringa Narigudo mandou cinco reais. Tá acabando com o ar do mundo, irmão. Rafaxi mandou cinco reais. Manda um salve pro Espaço Literal e fala pro Samuel parar de fumar maconha. De Samuel, Rafaxi. Salve, meu irmão, Coringa. Fala pro Samuel parar de fumar maconha. Poderia mandar um salve pra mim? Meu nome é Vinícius. Tamo junto. E vai fazer live, viu? Já que você não tá trabalhando. Ô, tamo junto aí, Vinícius. No caso, agora... Docs35 mandou dez reais. É dia de Plaza Loja. Te amo. É dia de quê? Plaza Loja? Cara, Honey, nesse caso aí, mano... Ezequiel 244 mandou cinco reais. Quem tá ali atrás na janela? Pica Longa mandou cinco reais. Apontei o celular no curcó. Não deu. Tentei no bigode. Deu certo. Dodorax mandou cinco reais. Coringa, meu aniversário hoje. Te amo, emite o MLK. Eu sou muito seu fã. Você é incrível demais. Valeu, Dodorax. Dodorax. Bianca Olivo mandou cinco reais. Fala, amigo. Bora começar a live de verdade e parar de pedir esmola. Eu tô começando, meu amigo. Mas vocês não param de mandar essa merda. Era pra começar... Fala, casca de bala. Manda salve aí pra Montes Claros. Salve, Montes Claros. Tá ligado? Tá ligado? Tá que naiva. Mandou trezentos reais. Mandou cinco reais. Tá duro, meu mano. Rapaziada, então. Temos aqui. MTG Barraco dela, Festival de Parintins, ligar pro BAC. Temos muitas coisas pra fazer. Live for deck. Tremset mandou cinco reais. PH atrasou três meses de salário e ele tá fazendo live pra arrecadar a sexta e tirar dinheiro de pobre. Mano... Yuri S11 mandou cinco reais. Fala, Coringadas. Manda salve pro Yuri Rodrigues. Aproveita e me dá esse computador merda seu. Valeu, Yuri Rodrigues. Luxin 2 mandou cinco reais. Se tá ruim pra vocês, imagina eu que enviei cinco pra sair minha voz na live e não saiu. Laude sem banho. Shotsin mandou cinco reais. Opa, salve, pai. Manda salve aí. E que horas começa essa bomba de live? O cara mandou a bomba. Vini mandou cinco reais. Salve, Narigudo. O rei do sub voltou. Opa, fala, homem. Ranover mandou cinco reais. Só pra ajudar na conta de luz. Ai, moleque. E eu que gastei cinco pra vir a voz. Raslo mandou cinco reais. E a Elau de camisinha manda o povo entrar na minha tweet. Raslo com dois A. Raslo com dois A, hein, galera? H-A-S-L-O. Uh, MTG Baco. Oruan mandou cinco reais. Dá um sorriso se já deu a bundinha. Manda salve pro meu pai Marcinho. Oruan. Salve aí pro seu pai Marcinho. Tamo junto. Fala, Coringadas. Manda salve. Boa noite. Toma essa ajuda aí. Eu também tô precisando mais. Vou te ajudar. Valeu, valeu, John. Tamo junto. Puta aí, MLK, no Bitsonzinho, ambiente daqui da Bahia. Opa, como que chama mesmo? Alguém pegou qual que é o nome do ritmo da Bahia? Lucas Ramos mandou cinco reais. Fala comigo, meu enteado. Tô aqui com a sua mãe assistindo a live. Com a minha mãe? Oxi. Cristiano Ronaldo mandou cinco reais. Opa, olha ele aí. Sou o melhor. Beleza, Cristiano. Bruno mandou cinco reais. Tranquilo. Toma esse é o troco do salgado. Teme já, Coringa manda salva. É nóis, pai. Tamo junto, viu, meu irmão? Obrigado aí pela fortalecimento. Vinícius Santos mandou cinco reais. Salve, Coringadas. Será que você não consegue mandar um feliz aniversário pra minha mãe o nome dela? Aquilo mesmo mandou cinco reais. Sabe aquele negócio que você me deu? Eu rasguei. Salve, Laude, Coringa. Tamo junto. Manda salva aí pro Natan e pro Cauê. Tamo junto. Salve, Natan. Salve, Cauê. Tamo junto, velho. Luan Bando que mandou cinco reais. Salve, Curitiba. Tô muito feliz por conseguir me aproximar um pouco de você. Manda um salve pra mim. Valeu, Luan. Tamo junto, velho. Gostou da aproximação? Tá ligado, né, mano? O cara aqui, ó. O cara pensa, né, velho? Opa, salva. O quê? Escutei uma criança? Valias mandou cinco reais. Seleção Brasileira vai fazer substituição. Sai Daniel Alves, entra Robinho, escalação 213. Sela 8. Você é louco, mano. Salve, Vitor. Passando aqui só pra dar um recado. Gosto muito do seu conteúdo. Gosto muito da sua pessoa e da sua trajetória. Sou muitíssimo seu fã. Não tive oportunidade de ir nas baguncinhas pra conhecer você pessoalmente. Não tive oportunidade de trombar com você. Certo. Mas amo muito você, cara. Muito obrigado. É nóis, cara, Felipe. Tamo junto, irmão. Betinho mandou cinco reais. Terá mais oportunidades. Coringa, sou seu fã. Meu sonho é te conhecer, manda salve pra minha esposa que é fã. Sudata e na nome dela é Rayana. Somos de Maceió. Rayana, tamo junto. Galera de Maceió. Valeu, Betinho. Tamo junto, mano. É nóis. Bora que bora, hein, rapaziada. Mano, temos algumas... Lima Maria mandou cinco reais. Salve, Coringa. A minha mina me largou pra namorar com o meu irmão. Me fala o que eu faço. Ué, mano, conta pra sua mãe. Você é louco? Isso aí não é coisa de irmão, velho. Não compensa? Oxi. M. Castro mandou cinco reais. Bora, RP hoje? Bora, bora. Tô indo já. Só tô pegando um... Maiano mandou cinco reais. E aí, Coringa, beleza, pai? Manda salve pro João Ricardo. Salve, João Ricardo. É nóis, velho. Mano, vou ligar. Nilsen mandou cinco reais. Opa, Coringadas. Meu nome é Daniel. Faz a boa de mandar um salve aí. Sou emiteu seu fã. É nóis, Daniel. Tamo junto, mano. Tem nada que fazer. Começa a mandar aí. Boa noite, Laude Coringada. Como você tá mandando um salve pra... Peraí. Faz esse pejorinho? Tamo junto, Coringadas. E aí, chat? Tranquilo? Ô, vamos tá deixando mais o chat fechado. Aí tem um povo muito chato, hein? Tamo junto. Vamos ver, chat. Beijo, Coringadas. Opa. Valeu, Isadora. Tamo junto. A gente vai fechar o chat aqui. Mas aí, o que que acontece? Coringa. Metade da sua mensagem não deu pra escutar que você tava... Henrique aqui deu aqui vinte e dois. Me ajuda aí, eu tomei um bicho. Valeu, valeu. Tamo boba. Só tem cinco reais aí, vinte e dois. É Henrique aqui. Coi Henrique Zero mandou cinco reais. Fala, Laude, cocaína. Tamo boba. Tô pensando em comprar um carro no nome daquele cara. Que cara. Que passou o CFP no Vava. O Everton manda o Sendol, mandou onze reais. Irmão, tu faz o bagulho de cinco real e ainda coloca ad e ainda fala que não tá duro e mole e manda salve. Opa, o Everton. Ué, mano, mas pensa comigo. Cês tão mandando cincão. O sub é sete e noventa. Compensa mais o sub, cara. Jalim Rabei mandou cinco reais. Já pega esse cinco e melhora essa bomba que tu chama de PC. E esse código de barra aí? Meu irmão, a live tá rodando um talo, filho. Tá tudo muito qualidade aqui. Salve, Coringada. Mano, manda um salve pro Miguel aí, tá ligado? Mas, na moral, depois devolve o meu dinheiro aí, véi. Eu peguei só pra te mandar um áudio mesmo, tá ligado? Nossa. É que é da minha mãe, eu peguei escondido aí. Como é que você pegou o dinheiro online da sua mãe? Que isso? Deninho TT mandou cinco reais. Salve, Laude, coca-beludo CD. O Piu tá pedindo esmola. Ou vendendo o GTR pra comprar leite pro filho. Pica dura 123, mandou cinco reais. Olá, Laude, cocaína, você gosta de dar a bunda? Ouve ser sonhos e preguiça porque não faz live e foda? Mano, manda uma vírgula aí. Bate, mandou cinco reais. E aí, Laude, cansado, além de calvo, tá duro. Pelo visto, aquele abraço. Valeu aí, Bate. Cara, o Piuzinho, ele postou um vídeo falando que o comentário que não tiver like, ele vai dar o carro. E agora tá todo... Mano, meu primo me chamou falando assim que... Ó. Anônimo mandou cinco reais. Laude Catacumba, sou seu fã. Valeu, Anônimo. Fala, Laude da merda. Tô aqui na sua live aqui. Tô bocado de cheio. Porra, desliga isso aí, homem. Que live, bicho. Manda um salve pra mim aí. E manda um salve pra Pedrinha, que vai ser minha namorada em breve. Assim, espera. Tô na luta. Mas é isso. Nossa, que livezinha cansada. Só de cinco em cinco, meu filho. Você vai pagar a aposta. Valeu aí, Thiago. Tamo junto. É só 20 segundos, pai. Obrigado por sempre deixar minhas noites feliz você. E muito especial, obrigado Hudson Amorim. Ruyter mandou cinco reais. Ruyter mandou cinco mil reais. Boa noite. Fulgo Barata mandou cinco reais. Opa, amigão, vai ficar mendigando ou vai começar a live. Mano, tô querendo começar. Você pode parar de mandar? Anônimo mandou dez reais. Fala lá o de compromisso. Queria te falar um negócio. Se quer pau, olha pra câmera. Se quer bola, disfarça. Vou pausar. Como é que pausa isso aqui, velho? Chega. Pausei. Agarrou meu pinto, mandou cinco reais. Salve, Curica. Cortou o cabelo na tigela, amigão. Mano, o desmanche do Levi podia chamar levei. Felipe mandou cinco reais. Tô com vaga aqui na obra, mano. Qualquer coisa, manda um salve. Lá ele mandou cinco reais. Fala, meu cria. Manda salve com o diabito. Salve aí, pai. Pausei, velho. Nossa, pausei. Pausei, galera. Hoje, no Jornal Nacional, streamer começa a roubar todos os viewers. Está fazendo lavagem de dinheiro. Mano, para de mandar. Para de mandar. Mandou cinco reais. Eu vou parar. Salve, Laude Pinóquio. TMJ Calval. É nóis, pai. E aí, Coringa, nariz de tucano. Passando aqui para você fazer um convite. Nós dois no quarto escuro, nariz com nariz, bigode com bigode. Se bem que você não fosse a porra aí, né? Estava horrível pra caralho. Você estava se humilhando com esse bigode, bagulho feio da porra. Parecia que tinha um bicho cabeloso em cima do teu lábio, seu ragabundo. Mas, fiquem com o convite. Valeu, Coringa. Mano, eu tô achando que esse live bigs aí bugou, hein? Menos cincão. Menos cincão. Sexta-feira, domingo. Domingo. Cinco vezes cinco. Tela mandou cinco reais. Fala, Coringa, danzago jota. Meu professor mandou meu amigo esse fuder. O que você acha sobre... Mano, eu acho que seu Lula tá bem focado aí, meu irmão. Mandou um milhão, mandou cinco reais. E aí, Laude Coringa, consegue me emprestar seu nariz pra medir minha casa? Ah, que isso, meu irmão. Tela Bocano mandou cinco reais. E aí, Laude Carapicuíba, o que aconteceu? Está precisando de dinheiro pra pagar a novecentos e onze. Tô pausando. Eu quis escolher o meu primeiro, antes que a galera falasse assim, ah, traz tal ingrediente, traz tal... Eu falei assim, BK, traz pra mim só o que eu preciso. Pau. Os caras chegam... Mano, ô, Robertinho, eu tô aqui, onde que pausa? Andres, Ariane mandou cinco reais. Toma cinco reais, mas me devolve, pecou a crise, tá aí, aqui na Argentina. Mano... Joel Carlos mandou cinco reais. Manda um recado pra Amanda, dizendo eu amo ela. Aí, Amanda, ele te ama, hein? Joel Carlos aí, ó. Meu maninho, manda salve aí pro Léo, admiro muito. É nóis, Léo. Por me motivar. Tamo junto, meu irmão, um abraço pra você. Obrigado, meu, Bru. Ai, Coringa, eu queria fumar um cigarrinho, Coringa, tu me consegue, você... O gato maluco, o gato maluco. O caminho que você aqui tá levando não é o que eu tava imaginando. Clebson Sam mandou cinco reais. Manda salve, calvo safado, tá passando necessidade? Se quiser, arruma um trampo de servente. Valeu, Clebson. Giovana mandou cinco reais. Ei, Coringadas, manda um beijo pro meu namorado, Caua Lindo. Aí, Caua Lindo, Giovana tá te mandando um beijo aqui, hein? Maicon mandou cinco reais. Salve, Coringadas, manda um salve pra Recife e pra Deise. Salve, Recife. Pra Deise, é nóis. Salve, manda um cinco reais. Boa noite, sou sua fã, manda um salve. Mano, pausei. Agora foi. A Saf Lian mandou cinco reais. Ei, Laude Coringa, tem como me ajudar com a compra do meu PC? Lógico, Saf Lian. Onde que é essa live? Laude Catinga mandou cinco reais. Sou seu fã, continue sempre fazendo esse conteúdo incrível e alegrando os nossos dias. Alanzoca. Greg mandou cinco reais. Ah, que isso, cara. Olô, Yoko. Narigadas mandou cinco reais. E aí, Coringadas, manda salve pro meu amigo Juan e pede pra Thais ficar com ele, por favor. Aí, Juan, tamo junto, Thais, fica com o Juan, velho. Salve, irmão. É, vi que tu tá precisando de dinheiro aí. É, quer fazer jogo na Porsche, não? Eu te dou um, na volta, um Peugeot 206 e mais 10 mil. Não. Cuida. Bora fechar esse negocinho aí. Cuida não, esse Peugeot 206. Mandando essa graninha aí pra te ajudar aí na sexta do final do mês. Não dá, irmão. Não vai dar. MT Delas mandou cinco reais. Salve, Laude Coringa. Boa noite. E a live começa quando a... Mano, já pausei. Foi mal. Ao que tudo indica, já pausei. Corvinho mandou cinco reais. Alô, Laude Coritiba. Pega o cincão pra ajudar no implante. Valeu, irmão. Implante não. O Nini mandou cinco reais. Tá duro, dorme, amigão. Depois me devolve Pix Quati... Segunda vez mandando essa bomba aqui, irmão. Vê se me dá meu código dessa vez. Ué, velho, que código? Alanizada mandou cinco reais. Salve, Laude Coritiba. Tá liso. Dorme aí, amigão. Valeu, Alan... Al... Burilo mandou cinco reais. Tá passando fome, meu amigo Chinous, Chinous. Já o Paulo 17 mandou cinco reais. Ajuda nessa corrente a dar Laude Que enferruja. Já é segunda que compro. Me vende seu radinho de peido. Mano, o Brown mandou cinco reais. E aí, Jão, vou te dar uma ajuda com grana. Já que tu tá precisando. Mas tu tem que fazer uma coisinha. Não, tô fora, irmão. Obrigado pela proposta aí. Vou querer, não. É nóis. Foi agora, hein, rapaziada. Ao que tudo indica... Sede, o Ninho mandou cinco reais. Tá arrecadando dinheiro pra ir pras férias. Não, mano. A pá mandou cinco reais. A pá, 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 a pá. Cabeça Zenó mandou cinco reais. Obrigado por ser inspiração, meu irmão, TMJ Nobru. Slá, qualquer coisa, mandou cinco reais. Salve lá de compromisso desmarcado. Queria te falar se quer pau. Olha pra câmera, se quer bola disfarça. Aqui, meu filho. Na moral mesmo, só de que é naipe. Abaixem isso. Tocar a gandinha, não desgraça, pelado. Na moral, baixa esse trem na humildade mesmo. Manda um abraço aí, só de que é naipe. É nóis aí, ô Daniel. Ô, Robertinho. Tio Lucas mandou cinco reais. Coringa, estou fazendo cortes das suas lives e está dando um dinheiro da hora. Obrigado, te amo. É nóis, tio Lucas. Fico feliz por isso, irmão. Já fala aí na próxima aí onde que eu vejo seu canal. Tá aí, meu irmão, beleza? Olha só, eu sou dono de pet shop. Temos vagas aqui para tosador. Salários a combinar. Eu sei que a vida está difícil, mas é assim. Um dia a gente está no topo, outro dia a gente está no chão. Mas já já a sua vida volta. Assim o que era, viu? Forças aí. Porra, valeu, irmão. Tamo junto. Ai, Laude Coringa. Sucesso no pet shop. Ai, Laude Coringa, meu Laude não caiu aqui no celular, não. Tô entendendo, não, cara? Manda mil reais, manda cinco reais. Perdi cinco reais. E aí? Me volta dez aí. Pelo menos manda um salve. Tamo junto, Laude Coringa. Pô, vou falar uma bagulha pra você, meu irmão. Tem um cara te olhando atrás, eu sei. Não sei como... Valeu, Isadora. Tamo junto, viu? Salve Coringa, joga Hell Let Lose novamente, gameplay massa. Hell Let Lose é top. Certeza que é um convívio desfasado. Brunão mandou cinco reais. Salve, inimigo do foco. Manda um salve pro Comando Vermelho. É nóis. Valeu, Brunão. É nóis, pai. Fala, Coringadas. Sou muito seu fã, mano. Segue lá no Instagram aí, galera. Elisa Sanches Real, hein? Tamo junto aí, viu, galera? Nóis. Se puder. Cabeça de Priquito mandou cinco reais. Salve, salve, Coringa. Só queria saber quando vai começar as lições esse ano. E essa calvície canhota aí. Eu ganhei aquela camiseta sua assinada lá no baguncinha lá. Botei no Mercado Livre pra vender. Até agora ninguém comprou. Coloquei dez reais. Ninguém quer saber da camiseta. Achei que tá valendo nada mesmo, hein? Se fudeu. Quem que vende camisotografadas? Você é presente, meu irmão. Você é... O valor é sentimental, caralho. Olá, Coringa. Oi, chat. Tem uma barbearia infantil inclusiva que é o Iagnus Barberco no Insta. Reage? Lógico. Zeca Pau Gordinho mandou cinco reais. Laude Coringa está criando um campeonato de nhenheta. Quem quiser participar, é só digitar eu. Nossa, mano. Lucas Walker, L7, mandou seis reais e cinquenta centavos. Coringa, tudo bem? Obrigado por me fazer sorrir nos momentos que passo por umas crises de ansiedade. É nós, Lucas. Tamo junto, mano. Cauã mandou cinco reais. Tifu, tifu, tifu. Quantos te fudeu? Não sei. Samuel mandou cinco reais. Que curtir pagodinho, quando tiver em BH, segue La Grupo com certeza. Ó, com certeza, velho. Fechou. Ei, chat, chat, mandou bem criar isso. Chat, chat, chat. Mano, vou mudar. O Memo mandou cinco reais. Fala, mano, tamo precisando de repositor lá no mercado. Mano, vou querer não, obrigado. O Wellington Carvalho mandou cinco reais. Fala umas palavras pra minha namorada aí. Ela não tá muito bem o nome dela. E Maria Clara... Maria Clara, vai dar tudo certo. TG Jogo BR mandou cinco reais. Salve Coringa, salve Live. VCS conhecem a melhor plataforma do Brasil. E a TG Jogo BR.com sedastre-se. Tá, show de bola. Ariane mandou cinco reais. Vai dar tudo certo de Maria Clara. É porque se eu multar, eu fico com medo de quem mandou perder. Yasmin, a bola mandou cinco reais. E aí, Laude Coringa, teu conteúdo é demais. Manda salve pra Yasmin e a Stephanie. Cadê a Tainá Costa? Yasmin e a Stephanie, tamo junto. Um beijo pra vocês, tamo junto. Tainá Costa mandou cinco reais. Oi, minha gata. Oi, meu amor. Vim desejar uma ótima live. Te amo, Nobru. Jalambipal mandou cinco reais. Boa noite, Nobru. Manda salve. Ah, mano, que isso, rapaziada. Nobru é lá no... Lucas Murari mandou cinco reais. Meu aniversário foi agora dia dez. Consegue me mandar os parabéns? Lógico, parabéns aí, Lucas. Feliz aniversário, irmão. Tudo de bom? Moisés mandou cinco reais. E aí, Laude Coringa, cara, manda salve para o eleiro Wendel e Luísa Sofia. Luísa, Sofia, Wendel, 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 Wendel. Salve, Coringadas, me manda um salve para o Murilo. Salve, Murilo. É nóis, pai. Rapaziada, tem que esperar agora terminar as mensagens. Fala, Zé. Garantindo seu MEC de cada dia. Manda um beijo pro Tocotinho. Abraço. Pra quem? Moisés mandou cinco reais. O Tocotinho. Salve, Calvo Narigudo. Sabe quem é um tênis perdido no oceano? Um Tita Nike. Você deveria pagar mais caro, irmão, pra mandar umas paradas dessas, velho. Vitor Ferrari mandou cinco reais e nove centavos. E aí, Cortina, teu nariz tá aqui no meu peito já. Vinícius mandou cinco reais. Salve, Lou Coritiba. Sou muito seu fã. Salve. Berendtis Cortes mandou cinco reais. Salve, chefe. Faço clipes. Seu pode mandar um salve pra página Berendtis Cortes, BDOTS na Bíblia. Berendtis Cortes? É nóis. Tamo junto aí. Pra galera que quer uns clipes da hora aí, vai no homem. Pausou. Acho que deu bom. Acabou. Pode sair pro abraço. Léo Pocapica mandou cinco reais. Boa, boa, masca, Tora. Manda beijo pra nossa namorada, TMJ. É nóis, ô Léo Pocapica. Tamo junto, irmão. Miguelzinha S2 mandou cinco reais. Oi, Laude Coringa, manda salve aí pro Miguel CM. E aí, Miguel CM, como é que tá, meu mano? De boa? GV Lindão mandou cinco reais. Fala, Laude Coringa Dadas. Obrigado, me fazer feliz. Me manda um pix para ajudar a comprar meu PC GV Silvi. É nóis, GV. Lógico. Deixa eu ligar pro Robertinho aqui, mano. Atende aí, Robertinho. Opa, boa noite pra todo mundo aí. Só queria agradecer por tudo que faz pra gente mesmo, sem conhecer, tá ligado? É nóis. Eu tava triste, velho. Tira o sorriso. Nossa. Tô com vontade de chorar, cê vem, pum, tá ligado? Mano, é um sorriso de orelha na orelha, mano. Porra, só anima a gente, tá ligado? Só a gente tinha... Tamo junto. No, Bru. Robertinho. Bruno MCZ1 mandou cinco reais. O que o martelo foi fazer no culto? Pregar? Cara... Bruna mandou cinco reais. Bruna mandou cinco reais. Bruna mandou cinco reais. Eu saía correndo atrás dos calanguinho, 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 calanguinho. Carlos mandou cinco reais. E aí virão saudades das suas lives, mano. Que isso? Robertinho, seguinte... Porra, Coringa, tá ligado mesmo. É que eu vou compartilhar a minha tela. É uma roupa da live de ontem. É louco, é um pix, pai. Tem que ir lá trocar de roupa. RHMX6 mandou cinco reais. Cinco reais pra você ver um corte meu jogando com você. Joga no Tecoco Cortez Dornex. Deu 11k de vizu e nenhuma foi você. Dá uma moral gostosa. Lógico! 21 mês de zubi. É nóis ou é RH? Tamo junto, irmão. De abril 21 mandou cinco reais. Só queria saber quando vai fazer a playlist e vai soltar pra nós. Salve, mano. É porque eu uso o YouTube Studio, mano. Ó, Robertinho, tá vendo minha tela? Uhum. Aqui, ó, eu já pausei. Tu tá vendo? Tô vendo. Só que no OBS, se eu desmultar, continua rodando mensagem. A minha dúvida é, se eu desmultar, se eu multar, quer dizer, a galera que mandou perde o dinheiro? Perde. Mas o que você pode fazer, né? Porque aparentemente tá dando um erro. Você pode aumentar o limite pro máximo, porque aí a galera não vai mandar um milhão de reais pra mensagem, né? Aham. Não, então depois eu consigo, tipo, voltar lá e ir resgatando as mensagens de quem mandou? Consegue agora, tipo assim, se a galera mandar muita mensagem, tá ligado? Mas aqui não tá pausado? Tá, mas não tá passando a mensagem de todo jeito? Não, mas tá no OBS, por causa que eu acho que eles foram mandando e tá na lista, tá ligado? Na fila. Eu acho que as mensagens que tá vindo agora é de fila, tipo assim, de coisa que tá vindo, tá ligado? Hum, entendi. Porque olha só, foi 490 mensagens, mano. Deixa eu ver se você tá compartilhando a tela. Eu bati uma curiosidade aqui. Tá não, né? Clica no olho ali só pra... Não tô, pô, tu não tá vendo minha tela, não? Não tô, mas é pra bater uma curiosidade aqui. Ah, tá. Tá, beleza. 490 mensagens. Não passou 490 mensagens, porque eu tô há 50 minutos em live. Então, eu acho que, tipo, por mais que ele eu pause, tá passando as que tá na fila agora. Sim, entendi, entendi. Entendeu? Uhum. Mano, 490 mensagens, caralho. Mas a bagaça... Mas a bagaça tá no bolso. Que isso, mano? 40 minutos de pura ofensa.